Olá pessoal, eu sou Edson Silva do canal Vida Vídeo e eu vim aqui ensinar um negócio para vocês sobre a polinização de rosa do deserto. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse tutorial aí, porque eu não vou enganar vocês, não é bem facinho não, mas vocês vão ver aqui que eu consegui polinizar a minha rosa e se tratando de enxerto a gente consegue, se vocês forem olharem aqui, eu tenho aqui uma rosa dobrada e no mesmo pé eu tenho a rosa simples, por que isso? Porque eu fiz um enxerto aqui, tem um enxerto nela aqui, esse galho aqui é da rosa dobrada, olha como ela está linda e eu tenho na mesma planta, eu tenho a rosa simples. Então é isso aí pessoal, mas só que nós vamos para a polinização, pode olhar que ela está com a vagem, a vagem está quase madurando, eu vou mostrar para vocês primeiramente o que que precisa, nós precisamos de pelo menos dois palitinhos desse aqui ó, isso aqui ó, é uma ferramentinha que eu mesmo fiz, isso aqui é um fio de energia encapado né, então ele é bem flexível ó, então vocês vão ver o passo a passo como eu vou usar isso aqui, vocês prestem atenção que vocês vão polinizar também as rosas desertas, eu tive um pouco de dificuldade, mas só que tudo que eu aprendo eu gosto de estar passando para os meus seguidores, então bora lá, nós vamos retirar o pólen, eu gostaria de retirar o pólen dessa aqui ó, eu quero explicar um negócio para vocês aqui, a rosa que você for polinizar ela tem que ter três dias já que ela está aberta, ela tem que ter três dias que está aberta, por quê? Porque aí o pólen já está maduro, esse cortadinho aqui ó, eu vou enfiar tirar esse ganchinho que eu fiz aqui e vou abrir ela, isso aqui é só para nós abrir a rosa né, pode olhar que ela ficou aberta, então eu vou tirar dela o pólen, isso aqui ó, é o estigma, se você prestar bastante atenção, eu tirei, eu tirei aqui tá vendo, puxei e tirei aqueles pelos que fica na ponta dela, agora pessoal, acho que eu vou arrancar essa rosa para mim fazer bem mais claro para você, senão tá meio escuro, eu tô percebendo que a filmagem tá meio escuro, então o que que eu vou fazer, eu vou arrancar essa rosa, vai ser melhor que vocês vão aprender melhor, como retirar, eu quero retirar que eu tive dificuldade pessoal, eu vou passar para vocês é onde é que eu tive dificuldade, eu vou acabar com essa rosa, porque aí eu acabando com ela, eu vou conseguir fazer vocês entender melhor como é que a gente retira o pólen, eu tive dificuldade para retirar o pólen da rosa do deserto e também tive dificuldade para colocar ele no local certo, aqui ó, isso aqui ó, fica dentro da rosa do deserto né, isso aqui, então eu já tirei, chama pestilho isso aqui, eu já tirei alguns pestilhos dela, vou retirar o pólen dela aqui ó, isso aqui ó, é uma pontinha preta que fica na, é que ó, ele fica bem na ponta retirei o pólen, ela não tem muito pólen não, mas vou mostrar para vocês aí agora o pólen, olha na ponta do palitinho aí ó, vou rodar o palitinho um pouquinho para vocês perceberem né, tá vendo, na ponta do palitinho tem o pólen ó, eu tirei o pólen, agora pessoal chegou uma parte bastante interessante também, nós vamos cortar a nossa outra rosa do deserto, eu vou deixar eu vou deixar esse pólen aqui no cantinho e vou cortar a rosa do deserto, eu vou cortar a rosa do deserto para nós estar injetando, colocando esse pólen no lugar certo, para você ver onde é que coloca esse pólen a retirada do pólen, até que eu não tive muita dificuldade não, mas quando fui fazer essa parte aqui eu tive muita dificuldade, então as coisas que eu tenho dificuldade para fazer, eu gosto de mostrar para as pessoas, para eles pegarem e fazerem de uma vez, eu dei esse corte aí, agora para que que serve isso aqui ó tá vendo, é um fiozinho de luz encapado, bem fininho, então o que que eu vou fazer com ele, eu vou enfiar ele aqui ó, no buraquinho vou enfiar ele aqui no buraquinho e vou rodar ele a minha intenção é deixar a rosa aberta, para vocês que está vendo aí, é onde é que eu vou colocar o pólen aqui dentro pessoal, vou mostrar para vocês ó, a rosa do deserto, ela tem uma parte aqui dentro na pontinha aqui ó aqui nessa pontinha aqui ó, é a parte masculina da planta, só que mais para trás um pouquinho, mais para trás aqui ó aqui ó, mostra para eles verem direitinho, aproximei mais aqui ó, mais para trás aqui um pouquinho, ela tem aqui ó, a parte feminina da rosa está aqui ó, aqui ó, tá vendo, então agora eu vou com o pólen, nós vamos colocar o pólen e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz com ele, aqui ó, o pólen tá na ponta do palito, tá dando para vocês verem direitinho tá na pontinha do palito, agora eu vou colocar o pólen ó, vou colocar o pólen lá na parte feminina da rosa aí que que eu vou fazer ó, dá uma mexidinha indo e voltando com o palito ó, só indo e voltando com o palito ó eu vou e volto com o palito bem devagarzinho para você não danificar o estigma da planta é isso aí pessoal, se você pegou desse jeito aqui ó, a parte masculina da planta é aqui na frente onde fica o pólen e a parte feminina da planta é aqui atrás, né, onde fica o estigma dela ó, a gente coloca o palitinho eu vim buscando ele ó, para frente ó, para frente e para trás ó, os movimentos bem suave mesmo essa rosa está polinizada, possivelmente ela tem chance de uns 90% de dar certo então eu só retirei aqui, ela tá cortada, ela já está polinizada e se você gostou do meu vídeo aí ó, dá aí aquele like, compartilha esse vídeo pessoal porque eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo porque essa foi uma das coisas assim, para mim foi uma das coisas mais difíceis porque às vezes eu via, às vezes eu via aí em algum canal, só que eu não pegava assim tão de pertinho não, né eu não consegui pegar isso aqui com tanta facilidade não, eu tive um pouco de dificuldade então eu gostaria que vocês que vejam esse vídeo aí, vocês compartilhem esse vídeo que com isso aqui ó, dois palitinhos e esse pedacinho aqui você consegue polinizar e tá trazendo aí a sua semente de rosa do deserto, tão desejada e da cor que você quiser então vocês podem ver aí que eu polinizei aquela lá, essa aqui eu marrei esse pauzinho aqui porque a vagem tá pesada, tá vendo que ela tá bem pequenininha, mas a vagem tá pesada eu tenho aqui mais algumas flores, mas é dobrada, vocês podem observar aí, minhas rosas estão todas dando flor né, estamos no inverno, tudo dando flor, e é isso aí pessoal, se gostou, compartilha para que todos os amigos aí aprendam a polinizar a rosa do deserto no mais, aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva Desculpa!